Olá pessoal, sou o Douglas Barone da Barone Brinquedos. Hoje eu venho mostrar para vocês mais um equipamento que está sendo liberado. Essa máquina aqui vai lá para o Carlo, lá de BH. É um equipamento feito sobre encomenda para ele, é uma pinball digital. Toda a tecnologia de Force Feedback da Barone Brinquedos, que está sendo finalizada hoje para ser entregue ao Carlo, lá de BH. Pessoal, aqui se trata de mais um a pinball digital, um equipamento que agrega várias mesas em seu interior. Ela emula de forma bem real, mesas reais, recriadas, de forma 3D. E mesas aí, podemos dizer, fantasia, que faz parte aí desse pacote do Pinball FX. Vamos pegar aqui uma máquina automatizada para a gente fazer uma demonstração. que está indo para o Carlo aí, o equipamento instalado com as nossas mesas automatizadas, né? Que controlam os flippers reais, solenoides reais nos flippers, nos limpshots, nos bumpers, disparos de LEDs RGB, o próprio Giroflex, né? Que dá toda aquela sensação de vibração, luzes, sons de uma mesa real. Pois bem, está aí uma máquina para a gente estar fazendo a nossa demonstração. Vamos colocar uma ficha, né? Vamos. A bola já está aqui, ó. Agora a gente vai fazer o lançamento da bola. Solenoides reais ativas, solenoides reais ativas, disparos de flecha RGB. O jogo que necessita, o Giroflex entra em ação quando é necessário, conforme o jogo. Então, pessoal, está aí mais uma Pinball sendo entregue. Essa Pinball aí, feita especialmente para o Carlo de BH. Essa arte aqui foi escolhida pelo próprio Carlo, tá? A Barão Brinquedos tem aí esse know-how, né? De fabricar todo o seu know-how de brinquedos, né? De espaços de salão de festas, game rooms, pouco aficionados em arcades e pinballs, de forma personalizada, com a personalização que é assim ele desejava. Então, essa máquina aqui está indo lá para o Carlo, né? É uma máquina que ele fez uma mistura interessante aí de Black Knight. O 8 Ball Deluxe está do lado de cá, né? 8 Ball Deluxe. E Star Wars e o próprio Pimbo FX 2. Como não é uma máquina para estabelecimento comercial, ela roda aí também com o kit de jogos do Pimbo FX 2. Vamos sair lá para a roda de seleção, que vocês vão ver aí as mesas de Pimbo FX 2 que estão aqui. Pessoal, isso aí. Entre em contato com a Barão Brinquedos, encomende a sua Pimbo ou sua arcade, a máquina que você tem desejo de ter no seu game room. E falando de Pimbo, a única Pimbo digital que é automatizada no Brasil é só a Barão Brinquedos, sabe pessoal? Falando mais uma vez, solenóides reais nos slingshots, nos flippers, nos bumpers, disparos de luz, giroflex, som de alta potência e uma máquina linda. Barão Brinquedos, pessoal. Muito obrigado. Curta a nossa página, curta o nosso YouTube Face. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.